Noites do terror no Play Bowling do Aricanduva. Até o dia 31 de outubro você vai se assustar de tanta diversão que você vai encontrar aqui. Então venha para a Noite do Terror no Play Bowling. Olha só, aqui com certeza você vai se arrepiar. Por exemplo, nosso segurança teve um problema com uma espinha, ficou mais ou menos assim, tá certo? Agora, o que é muito legal é que você vai se divertir com os amigos, você tem infraestrutura de shopping, você tá com um carro no estacionamento de segurança total e você vai se divertir e ganhar prêmios. Tá vendo as bexigas? Nessa promoção vai acontecer o seguinte, você vai receber uma bexiga como essa e aí você estourando a bexiga, vou estourar a bexiga, você vai receber prêmios, olha só, como esse aqui. A minha missão é fazer três strikes seguidos, o prêmio, uma porção de fritas mais um vale-partida. Agora, tem outros prêmios, tem chaveiro, tem adesivo, tem aqui muita coisa para você divertir nas noites do terror. Por favor, venha jogar boliche, pode entrar, pode entrar que a diversão é garantida, tá? E olha, para você que de repente está passeando no shopping, vai jogar só uma partida, tem um preço especial. Uma partida de segunda a quinta você vai pagar R$ 3,90. De sexta e domingo você paga R$ 4,90. E no sábado apenas R$ 5,90. É uma promoção do capeta aqui no Playbole, olha só, diversão garantida. O pessoal que vem aqui no Playbole Aricanduva é muito terror, mas é muita diversão. Tá bonito menino, hein? Obrigado, ó. Você vai adorar, dá uma olhada. Todo mundo se diverte no Playbole, então você pode aproveitar e claro, continua a promoção da hora especial, tá bom? Então ligue, marque e venha para Noites do Terror aqui no Aricanduva. Shoppings Morumbi tem no Centro Norte, tem também ABC e ABC Plaza. Mas Noites do Terror só aqui no Aricanduva, tá bom? E informações você pode ligar 0800 55 1599. Até de madrugada funciona, então venha jogar boliche no Playbole. E aí